E aí Ai 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 viu Só vamos galera Ostentando Dark Matter na Nuketown Dark Matter verdadeira aqui Viado Aqui nós não usa Glitter não Apesar de eu Ter ensinado o Glitter Cara tem uma galera aí chorando Por causa desse lance do Glitter Mas véi Sossega mano Deixa os caras ver como é que é a Dark Matter Ninguém vai morrer não Isso aqui não muda o jogo não Tanto que o seguinte Os caras vão arrumar isso aqui E aí a galera vai ficar sem Se der prestígio já era Então assim Relaxa, sossega Tá de boa, tá tranquilo Não tem problema não Eu achei até daorinha Achei daorinha Galera vê se Se quer aquilo mesmo Às vezes o cara tá lá no No Grind Não sabe como é que é Só viu o vídeo Aí fez o Glitch Achou uma bosta Pronto fi Ai salvou Muitas horas aí Da vida do cara Então Tá tranquilo Vamos todo mundo jogar Tranquilinho Vem aqui safado Ostentar a Dark Matter Eu acho engraçado Os caras level baixo O cara level 13 Cada Dark Matter na mão Meu Deus do céu É cada uma aqui Na hora de eu pegar meu clipezinho Os caras some Os caras tá de zoas comigo aqui Porra Explodiu coisa ali Que eu nem sei o que aconteceu Vou morrer Já era Já era nada Já era nada Tá tranquilo Tá favorável Pois é galera Contei pra mim O que vocês estão achando Da Nook Town Eu achei da hora Pra caramba Curti muito o mapa Nossa Eu tava Tava com streak Véi Que viagem é essa Nem sabia Meu Deus Cara Eu gostei muito Desse mapa Eu achei que ficou Muito melhor Do que nos outros Codes Pra mim Obviamente O melhor É o 1 Óbvio Mas cara Esse aqui Pra mim É o segundo melhor Sinceramente Eu gostei mais Do que no No BO2 E no BO3 Tá muito delicinha Cara Muito gostosinho Esse aumento Que eles deram No mapa Também Achei da hora Pra caramba Tá top Cara Tô gostando Aí tem umas coisas Ruins né Que vieram com update Que nem o bagulho Do Do Black Jack Lá Aquele trem ali Meu amigo Tô com medo Se os caras Botar arma Naquele negócio ali Vai ficar esquisito Cara Sinceramente Porque Véi Não tem problema Os caras Querem copiar O sistema Do Fortnite Saca O sistema Do Fortnite É tranquilo Só que mano Fortnite é um jogo Free né Véi Porra Jogo de graça Você vai lá E compra as skins Beleza Aqui você já pagou Duzentos e Duzentos e trinta Reais no jogo Pra você ter As paradas né E você não ganha Porra nenhuma Fora que mano Uma das coisas que eu acho Mais ridículas No COD É a forma que eles lidam Com o passe de temporada No caso aqui do Do Black Ops Pass né O passe de mapas Essas paradas tudo Mano Você não ganha Bosta nenhuma Véi Sinceramente Você não ganha Merda nenhuma Cara Tinha que ter mais vantagem Nesse negócio Cara Eu acho podre É tipo Nossa Gasta aqui muito dinheiro Pra você jogar em Não sei quantos mapas a mais Que não vai ter ninguém jogando Porque ninguém consegue Comprar essa porra Porra mano Tinha que ter alguma coisa Tinha que ter alguma coisa Estilo Infinity Warfare Você ganhava as arminhas Lá Sei lá Alguma parada assim Saca Eu acho Tinha que ter uma coisa a mais Ou se não Toda temporada Por exemplo Você ganhava Dez categorias Pô Já é uma vantagem Mais da hora né Mas não Vamos dar só os mapas Aqui e o resto Que se foda É louco isso aí Cara Eu acho estranho Esse tipo de Esse tipo de estratégia Que eles adotam Saca Porque é uma É uma parada Muito EA E aí tá acontecendo Uma parada com a EA Que eu vou Vou fazer um vídeo E vocês vão entender Mano Tá louco O lance da EA Louco Por causa de que? De estratégia Anticonsumidor Cara Então é foda Viu É foda Era pra eu estar Era pra eu estar Mais jogando Do que conversando Aqui Mas eu tô mais Conversando do que jogando Não tem problema não Vai sair uma gameplayzinha Bosta Mas Pelo menos a Dark É verdadeira Viado Então manos É Vai sair Eu não sei que dia Que vai sair Esse podcastzinho aí Mas vai ser Esse fim de semana Falando sobre a A EA A situação da EA Aí vocês já Fiquem espertos aí Porque tá da hora mano Tá acontecendo Uma parada louca aí E eu acho isso bom Véi Sinceramente Eu acho muito top Porque cara Já deu Véi Essa era de Companhias Que quer Só lucrar Sabe Tipo assim Já deu Essa galera aí Dessas companhias aí Tá na hora de começar A se ferrar aí mano Mano Era de ouro Dos jogos Pra mim PS2 Lembra do PS2 Como é que era Que incrível Mano Os jogos eram feitos Pra você se divertir Cara Não tinha esse lance De ganhar Zilhões De grana não Os caras faziam O jogo lá Na moralzinha Pá Era da hora Véi Tinha que voltar Eu acho Acho que seria bom Mas é Isso aí Não sei O que falar Mas Tô viajando agora Negativo aqui 145 Vamos jogar Duas partidinhas Porque né Só essa partida aqui Não vai rolar não Ainda mais Porque eu tô Mais conversando Do que jogando Então tá meio cagado Esse gameplay Mas tem nada não A gente vai Melhorando aqui Na próxima partida Meu Deus Cara Tem um maluco Que eu pago Um pau fudido Pra fazer vídeo Assim Que é o Sprat Eu fico impressionado Como que ele consegue Conversar normal Tipo assim Ele conversa Como se Não tivesse nada acontecendo Enquanto isso Ele destrói Uns 25 negros De uma vez Eu fico impressionado Não afeta em nada A gameplay dele Aí já Já é da pessoa Né Porque eu sou Eu sou o tipo de gente Que não consigo Ficar conversando Muito e fazendo Coisa Jogando bem Ao mesmo tempo Saca É estranho É estranho Não achei essa Essa habilidade minha Ainda não Tá perdido Aí Nossa velho Um domination Que eu fiz 18 kills Puta merda Aí é pra Aí é pra morrer Mesmo Vamos ver se eu Hum Eita porra Salva nós Teammate Salva nós Mano Olha Ninguém nem vai Pro Não é Agora que eu vi Não é domination Não Cara É hard point Nossa Pra vocês verem O tanto que eu tô Brisando aqui Cara Putz Que brisa Meu Deus do céu Nossa Eu realmente espero Que saiam mais mapas Gratuitos aqui Cara Sinceramente Eu acho que precisava Viu Porque não tá Os mapas desse jogo Não tão lá Essas coisas não Viu Não tá muito top Não cara Nossa que delícia Cara Eu errei só Cinco balas No maluco Os cara Tinha que Forçar aí Nesses mapas Eu acho Engraçado Como que eles Não dão Tanta moral Assim pra mapa E a gente já viu Que dá merda Jogo que nem O WW2 O jogo era bom Mas os mapas Ai O que aconteceu Morreu Infelizmente Três meses De jogo Ninguém queria saber Mais Ai Ai Pra não acontecer Aqui Tinha que Focar nos mapas Mapa gratuito Porque mapa de DLC Ninguém compra Aff A hora que eu vou Pra A hora que eu vou Embrasar Os caras some Meu Deus Cadê esses Rapazinhos Bora dar umas Ruchadas aqui Valeu Chambes Não Era pra ter matado Aquele cara ali Mas não deu Nossa A galera Esse reload Que ele dá Com a mira É muito estranho Olha Caralho Mano Moleque Levou o time Inteiro Meu Deus Esse foi o melhor Hellstorm Que eu já vi Cara Sinceramente Putz O cara Levou todo mundo Mano Não viveu Ninguém Pra contar a história Meu Deus Acho que eu não vou Duas partidas Não Essa partida aqui Tá tranquila Esse tempo Já deu pra conversar Umas paradinhas da hora Esse fim de semana Eu queria postar Muito vídeo Mas cara Eu vou Vou viver a vida Vou festar Então eu vou deixar Uns vídeos aí Pra Antecipados Já Tem uns vídeos Da hora Vocês por favor Deem like nos vídeos Porque cara Eu fiz live Essa semana Da Nuketown E já fudeu Meus vídeos Vocês sabem Que o Youtube É bugadão Com live E mano Fiz a live E tal Os outros vídeos Tavam pegando 3, 4 mil views Agora caiu pra mil Ou seja Não façam lives No Youtube Fica a dica aí É sério Não faz live No Youtube Essa bosta Não dá certo Não, não, não Não, não Teammate Nossa Eu fiquei impressionado Como os teammates Esperam os caras Me matar Pra depois matar Os caras É uma coisa linda Esse negócio Nossa E ontem Eu queria ostentar Meu quad feedzão Aqui Eu peguei um quadzão Lindo E um Um split Na live de ontem Quem disse que eu consegui Baixar a live Puta merda Não vai de jeito nenhum Então quem quiser ver Os quad aí Assiste os primeiros Primeiras partidas Da live Foi da hora pra caramba Não sei como esse cara Não morreu né Mas beleza É isso aí gente Acho que tá acabando Já a partida Foi bom Esse papinho As vezes eu curto Fazer essas gameplays Mais Mais conversando Porque sei lá Não é bom também Ficar só jogando Vocês por favor Relevem aí Essas nubadas Porque eu Eu não funciono Conversando Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um videozinho aí Diferente Se gostou Deixa aquele like Não esquece de se inscrever no canal E é nóis mano Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau